Ó, ela tá chegando. Vamos testar agora isso aí. Quero só ver. Oi, filha. Ah, vocês ainda estão acordados, né? Estamos. E onde é que a senhorita estava até essa hora? Eu tava na casa de uma amiga, estudando. Filha, eu comprei esse robozinho aqui de inteligência artificial. Ele consegue detectar uma mentira pelo tom da voz humana. Não tem como mentir mais. Agora fala a verdade. Onde é que você tava até agora? Eu tava na casa do André assistindo um filme. Agora você tá falando a verdade. Que filme vocês estavam assistindo, Luísa? Uma comédia romântica na Netflix. Fala a verdade, Luísa. Tá, era um pornô. O que? Um pornô? Pornô? Quando eu tinha tua idade, eu não sabia nem o que era um filme pornô. Dois mentirosos, né? Só podia ser tua filha mesmo. Dois mentirosos, né? 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 Dois mentirosos, né?